Olá, meu povo! Como é que vocês estão, pessoal? Olá, pessoal! Olha eu aqui, gente, passando mais uma vez, né, pra deixar mais um videozinho aqui no nosso canal. Pedi a você que ainda não for inscrito, se inscreve, deixa o joinha pra fortalecer aqui o nosso canal, tá certo, gente? E hoje a gente não vem trazendo um videozinho de almoço, pessoal. Hoje a gente vem trazendo mais uma vez pra vocês. Eu vou lá pra casa do Kekel agora, que a gente vai levar as mandiocas pra ele moer, né? Pra ele passar no motor lá, pra gente fazer beiju, tá certo? Então é isso, gente. E o tempo hoje tá bem assim, ó. Olha só, bem nublado, pessoal. O tempo tá bem nublado mesmo pra chuva, né? Choveu um pouquinho ontem. Hoje não choveu ainda, mas tá bem... Tá bem nublado o tempo, viu? Aí o Leiro veio aqui, agora a gente vai lá na casa dela e levar as mandiocas pra Kekel moer. Não é isso, Leiro? Leiro tá por aqui, gente. Leiro tá por aqui, né, Leiro? Ô, pessoal, como é que está? Tudo bem? Eu tava em casa, ó, deitada na minha rede, me balançando. Oi? É, a moça vem pra casa, tomei um banho, me deitei um pouquinho, lavei o cabelo, me deitei um pouquinho. Então, amor, você dá um sono, a gente tem que dormir um pouquinho, né, Leiro também? E dá uma preguiça, dá um sono. Não durmo nada, eu só faço pra me deitar. Aqui é o pai do meio de dia, é servição pra eu dormir de dia, né? Eu não durmo de dia, não. Ó, tô caindo. O pai, o Tom botou aqui, ó. Virei lá na casinha, lá embaixo na casa dele, ó. Ele põe lá. Pegou e botou nessa panela preta aqui. Sujei, foi minha. Mas dentro dela, agora deu pequenininha, que tá no final. Foi, agora deu pequenininha. Fazer um peixe de coco, eu botar ela. Mas, Leiro, eu ia lá embaixo, na bodega, comprar uma chá. Vou levar esse negócio, pá. Um pedacinho de chá pra fazer uma sopa, que eu tô com vontade tão grande. Eu vou relar. E comer sopa, aí eu vou lá. Levar uma dioca pra relar. Aí eu vou lá, levar pra cá que eu ralar e vou descer lá embaixo, na bodega, comprar a jabá. Né, Leiro? Vai fazer, né? Vai? É. Chovendo assim mesmo. Chovendo não, né? Mas eu sei que vem chuva, machado. Porque ontem foi do mesmo jeito, aí choveu. Olha como tá o tempo, gente. Que maravilha. Tá vendo? Aí, o tempo quando tá assim, eu só gosto de comer uma sopinha. Né, Leiro? Só uma sopinha, né, Leiro? E a mandioca tá aqui, minha gente. Vamos botar um pouquinho, que eu levo um pouco, não leva o outro. Pesado pra tu levar. Eu levo. Deixa eu botar um pouquinho aqui, né? Ó aqui, minha gente. Descascadinha já. Eu vou deixar aqui, que é o lá moeno, né? E vou descer lá embaixo, na bodega. Não vai pegar. Tontão tá aqui pegado, ó. Na fava, né, Tontão? Oh, meu Deus. Eu disse amanhã, bota num saco pra bater, mas ele disse que é ruim pra limpar, né, Tontão? É. Assim é melhor, né, porque a fava é dura, né? Aí, essa aqui é de Lira, essa aqui é de Tontão. Essa aqui é melhor, porque ela sai liminha. Aí, já de boendo foi três baldes de fava. Hoje foi ali. Amanhã tu me dá, bota um pouco pra mim, que eu vou levar pra mim comigo. Vai pra cidade da manhã, Tontão? Eu vou, não, eu vou sábado. Eu vou sábado, vou até na terça-feira. Bora lá, meu povo. Bora lá levar as mandioca ali, em que que é, ó. As mandioca pra que que eu moei. Que que eu gosto. Deixa eu abrir aqui o portão. Minha jeito, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tá o pé de manga. O pé de manga ali de que que é a coisa mais linda. Pera aí, deixa eu dar uma subidinha ali. Pra mostrar pra vocês como é que tá. Porque pensa numa coisa linda, viu, gente? Esse pé de manga ali de que que é que eu. Que que é que eu. Olha, minha gente. Deixa eu virar a câmera aí pra frente pra vocês verem. Olha esse pé de manga, gente. Que coisa maravilhosa. Ó pra isso. Tá vendo? Que coisa linda, gente. Ó. É manga tome, essa manga aqui, tá? Ó. Que coisa linda. Carregada, carregada com força mesmo. É manga tome, gente. Aquela que vende no mercado, né? Ó. Que coisa mais linda. Olha que coisa linda, gente. Lindo, 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 né? Olha pra isso. Todo carregadão mesmo. Olha que coisa linda, ó. É liro. É liro. Ah, liro. Não tá lá embaixo. E olha os pezinhos de laranja, como tá tudo cheio de florzinha. Coisa mais linda, né? Ó. Nossa. Coisa linda, né, gente? Olha que coisa linda, não é? Tá vendo, Lu? Coisa linda. Ela não vai crescer muito assim, não. Porque eu acho que ela tá ficando de verro, né? Já tem uma ali amarelando. Ó pra aqui, ó. Olha, vê? Tá vendo? Ela chega assim, arranha... Não chegando na parede. Ela arranha todinha na parede. Olha. É. Ela arranha todinha, tá vendo lá? Queima. É. Bora lá amanhã, descer. Bora lá, minha gente. Descer pra... Moer a mandioca. Ai, minha gente. Lili tá aqui limpando a... A moedeira, né, Lili? É. Vai ter que... A moeira. Ai, minha gente. Como é, ó. O ralo de quequilo tá rindo. É, quequilo. Se quequilo inventar mais um negocinho, a NASA vem, Lili. Quequilo é o cientista. O cientista é que a NASA tá perdendo, quequilo. É, ela é o cientista. A NASA tá perdendo de cientista. Cheguei agora. Tava na luta. Tava na luta aí. Ó, agora. Não sabe o que foi que tava fazendo. Foi o quê? Tu não sabe o que eu tava falando. É aí. Fiz um negócio. Cortei o alicate aqui. Cortei o alicate. Isso aqui é de uma... É de uma... Um... Do rolamento. Isso aqui é do rolamento. Cortei o rolamento no meio. Cortei o alicate aqui. E apeguei aqui o... Os dois pedacinhos do rolamento. Sobrei lá e cá. E fia aquele negócio de puxar... Aquela abaçadeira. Não tem uma abaçadeira que é... Só de encaixo. Aí vem você bota o alicate. O alicate faz só... Escapulino. E aqui não, hein. Aqui você leva ela aqui assim, hein. Aí pensa... E pensa aqui... Aquela abaçadeira. Aí você tira... Você foca ela pra trás. Aí eu fia aí. Vai aí, minha gente. Lutei, mas fia. A nasa agora vem, hum. A nasa agora vem. Agora vem com gosto de gás mesmo. Ué. Aí. Feio um alicate. Feio um alicate. É bota pra beliscar a urepa. Quer dizer, o alicate tá feito, né. Eu fio aqui só... A parte de cima. A parte de cima que é pra pegar a abaçadeira. Adaptou. A abaçadeira que é de mola. Hum. Que pega ela aqui assim... E puxa. Pra trás do carro mesmo tem muita... Pra agarrar naquela... Naquelas mangueiras. Aí você só tira com um alicate desse. Ai, minha gente. É. Pega aqui e aí. Então o dente arranca. Bota o dente aqui e aí. Então se parar aí pra cá... Tufo. Hã? Tufo. Arranca até o dente. É esse aqui. Esse aqui vem com o vento do cachorro mesmo. É esse. Eita, que que é. Esse veio... Esse veio com o randinho mesmo. A nasa, a nasa... A nasa tá... Tá chegando. A nasa tá chegando a pegar tudo. Vê, que que é? A nasa tá por aqui. A nasa não faz coisa, aí eu faço. Ai, minha gente. Fala a minha mão aqui pra... Pra tirar o óleo da mão. A gente tá filmando o pé de manga ali daqui. E aí, minha gente. Amém. 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 Uma bacinha lá dentro. Olha que massa bonita. Olha, tem a bacinha lá dentro. Está vendo que a massa fica dentro? Cadê a massa? Gostou, Samara, da massa? Já gostou mais. Amém, gente. A gente gostou da massa. Vem machuca aí, Samara. Olha como ficou consistente, gente, a massa. Se a má está com a mão limpa, a minha mão não está limpa que eu vou lavar ainda. Aí minha gente, aí depois eu vou apertar ela Pra gente peneirar e fazer nosso beiju Né, Kel? Aí Kel vai ficar aí fazendo mais liro E eu vou lá na bodega comprar Um pedacinho de jabá pra fazer sopa Pronto, minha gente Já fui lá na bodega, já comprei a chave Já tô aqui cortando, minha gente Pra fazer nossa sopinha Delicioso, é uma sopinha de legumes hoje Bem rapidinha Porque já tá tarde, já é Cinco e pouco da tarde Fazer uma sopinha de legumes hoje Com chá Chega a ficar bocagando quando eu falo em sopa Eita, chega a ficar bocagando Na minha gente E a chá tá boa, até gordinha, né Mas assim, nem tá muito gorda, né E nem tá muito magra Tá misturadinha, né Mesmo daquele jeito que ferra sopa Sopa quiabada Delicioso Aí eu vou cortar aqui, minha gente Tem a chá que eu vou botar pra escaldar um pouco Tirar a primeira água, né Pra não ficar a sopa chegar do sal Tirar a primeira água E depois dar uma refogada nela E botar pra cozinhar junto com o legumes, né Aí daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês aqui O resultado da minha sopa, tá certo? Agora eu vou Olha aí, pessoal Agora eu vou dar uma refogada aqui na chá Que antes de colocar na panela, né Já coloquei colorau, ó Porque pra dar uma refogadinha também Deixar ela dar uma fritadinha aqui Colocar a cebola, o alho, né Pra dar uma refogada Pra poder a gente colocar na pressão Fazer nossa sopa deliciosa, pessoal Agora, pessoal Colocar a cebola, o pimentão e o alho aqui, ó Pra dar uma refogada Dessas verduras Pra poder botar no fogo, né Já que dá uma refogada Enquanto já botar a água na panela de pressão, né E agora vamos colocar aqui na panela de pressão, né, gente Vou deixar aqui esquentar pra colocar as outras verduras, né Vou cortar agora as outras verduras E enquanto isso vai esquentando aqui na panela Olha aí, gente Agora tá aqui os legumes tudo cortadinho já, ó Tem cenoura, chuchu, batata, repolho e coentro, né Aqui já foi o pimentão, o alho, a cebola Tá tudo aqui, agora a gente vai colocar aqui, ó Pra cozinhar aqui essa nossa sopa deliciosa, gente Cheia de legumes Vai ficar uma delícia, não vai nem, pessoal Deliciosa, gente Quanto mais legumes, mais fica gostosa, né Olha que maravilha Ei, Lele Olha que maravilha, pessoal Pronto, minha gente Olha aí que maravilha Agora eu vou deixar ferver aqui Pra gente colocar o arroz E o macarrão e colocar na pressão, né Olha que maravilha Deliciosa Daqui a pouco nós voltamos mostrando pra vocês Tá bom? Agora, enquanto a sopa tá no fogo Aqui é assim, minha gente É aproveitando uma coisa e fazendo outra Enquanto a sopa está no fogo Eu vou aqui, ó Espremer essa massa do beiju, né Que não pode ficar pra amanhã Tem que sair hoje mesmo Já tá escurecendo A Lele tá lá em cima pegando o ovo da galinha Deixa eu ver se ela aceita o ninho Que a outra não aceita o ninho, não Gostei, Lele Por quê? Olha, Lele com a galinha Vai pra onde, Lele, que é essa galinha? Deixa eu ver se ela ali E é? Deixa eu ver se ela não ia aceitar o ninho, não Vou ver se essa vai aceitar Mas tá pesada, viu? Graças a Deus, ela aceita Essa ali, ó A porta tá caindo Pois é, Lele Põe aqui, ó Vou botar a massa Aí espema assim, ó O primeiro A primeira vez que coisa Nem sai muito caldo, não É porque o pano tá seco, né Aí molha o pano Porque essa massa Ela não tem muito líquido, não Como ela foi feita naquele moedor lá Quando eu faço no liquidificador É bastante água, né Bastante É meio que do que sai Mas quando faz na Na máquina do paiinho, né Isso é pouquinho Tá vendo? Aí não, pouquinho Tá vendo, gente? Aí aqui a gente vem, ó Coloca aqui, ó A massa já sequinha Depois é só peneirar Aí, Lilo Quando tem muita massa A gente peneira E reserva um pouco Coloca no freezer Porque no congelador, né? Da geladeira Porque ela não fica ruim Tá? Pode congelar Tranquilo essa massa Peneirada, minha gente Quando for usar É só tirar, né? Deixar na Na vasilhinha Na pia Ela sai o Ela sai o gelo E você vai Faz seu beiju normal Tá bom? Não precisa peneirar de novo Nem espremer, não Porque ela não pega água, não Aí tá aqui, ó Vou espremer ela todinha E depois eu peneiro E mostro pra vocês aqui Já tem vídeo no canal aí, pessoal A gente preparando essa massa Do início ao fim Até o beiju, tá certo? Tem aí no canal Bem direitinho Ó Essa aqui já saiu bastante líquida A gente quer a segunda De gel Ó, tá vendo? Como sai bastante E o pano já tá molhado, né? Ó Sai bastante líquida Ó Nem Oi? Também Acho que é porque ela não tá o beiju Olha Olha Vem devagarinho Mas a galinha tá aceitando Não Tá vendo aí, minha gente? Aí vou dar um pause pro vídeo Ficar muito comprido, né, gente? Porque esse vídeo hoje tem Muita coisinha nele Aí depois a gente volta Mostrando pra vocês, tá certo? Ó aí, minha gente Agora é Samara e Lira Ali peneirando a massa Tá vendo aí, minha gente? Ó Peneira, peneira Não é, Lira? Peneira, peneira Peneira, peneira Como é? Peneira, peneira Adoro Ele mandou até uma música, viu? Peneira, peneira Peneira, peneirinha Peneira, peneira É, minha gente Peneira na massa pra fazer Ai, que massa Vem a massa Tira aí O nosso beiju Olha que maravilha Que massa Bem branquinha, gente Olha Parece goma, né? Maravilhosa Pois é, minha gente Enquanto elas peneiram aqui A sopa tá no fogo E daqui a pouco Eu mostro pra vocês O resultado da nossa sopa Tá bom? Prontinho, gente Já tá fervendo aqui Nossa sopa Agora eu vou colocar O macarrão E o arroz É, Lira Olha, gente Tô usando Tô olhando pra aprender Fazer sopa Eu gosto Eu gosto de comer a sopa Que ela faz Que sopa sou, olha De derrubada Mas ela faz Sopa gostosa também, minha gente Olha aqui, minha gente Olha O macarrão Tô usando desse aqui De rodinha E um pouquinho de arroz Tem gente que Assim, não usa arroz em sopa Mas aqui a gente Tá muito, moça Não Aqui a gente é acostumado, né, Lira Você tá recebendo Só com arroz, né? Assim, com arroz e macarrão Coloca os dois, minha gente Aqui a gente coloca os dois Olha como tá bonita, gente Olha pra aí Que maravilha Ué? Que delícia Olha só Aí eu vou colocar a pressão aqui agora Começou a ferver Aí, oito minutinhos Cinco minutinhos Cinco, oito minutinhos Já tá pronto já É só pra cozinhar Mesmo os legumes, né? Que é a mesma É o mesmo Tempo, né? Que leva o legume E o macarrão E o arroz Na pressão Não é isso, Tamara? Hum Pronto, minha gente Vou deixar aqui Quando tiver toda prontinha A gente volta Mostrando pra vocês o resultado Da nossa sopa deliciosa Tá certo? Olha aí, gente Nossa sopa já ficou pronta Pessoal, olha que delícia, gente Olha que maravilha, pessoal Olha só Deliciosa, gente Maravilhosa Agora a gente vai Deixar aqui, né? Esperar que aqui é o chegar Pra gente Jantar, né? Comer nossa sopinha Tá certo, pessoal? É isso aí, meu povo Pro vídeo não ficar muito longo Eu não vou gravar, gente Comendo a sopa, gente Mas tá deliciosa Já provei Tá divina, gente Nossa sopinha Então, gente Esse foi mais um videozinho Que a gente deixou aqui Pra vocês, né? Espero que vocês gostem Se vocês gostaram do vídeo Se inscreva no canal Deixe o joinha Pra fortalecer Compartilhe com a sua família Tá certo? Traga mais um Pra nossa família Tá bom? Nós agradecemos de coração Que Deus abençoe Cada um de vocês Grandemente E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, gente